Três chamadas Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham Cabo Joás, TV Vaqueira no Youtube Estamos aqui Direto de Verdejante, Pernambuco Corrida de Argolinha A gente aí trazendo pra todos vocês Essa novidade Corrida de Argolinha A TV Vaqueira Mostrando a todos, TV Vaqueira que está sempre mostrando A cultura, mostrando O que acontece no nosso Sertão de Pernambuco Então são aí 60 anos O pessoal está atendo Alguns eventos, a TV Vaqueira Escolheu esse dia Esse dia de corrida Esse dia de corrida De cavaleiros Os cavaleiros Correndo a argola E a TV Vaqueira veio mostrar A todos vocês Vocês que acompanham sempre A cultura do gado A cultura do vaqueiro Aqui em Verdejante também tem muita Pega de boi, muita gente gosta De cavalo Gosta muito Dos eventos Culturais de cavalo Vê ele aí Passou direto Então o pessoal O pessoal está aqui Correndo A TV Vaqueira Registrando Para o Youtube TV Vaqueira Para o Facebook Para o Instagram Então nos acompanhe Nos acompanhe O pessoal tem que correr E tirar ali Aquela argolinha Bem pequenininha Que vocês estão vendo ali Não levou Não levou Ele passou A gente viu A gente viu Que não levou O pessoal É aí Correndo a argola Na cidade de Marquinho do Jatobá Verdejante Do Pernambuco Olha gente O pessoal está por ali